Música Olá, na tarde dessa segunda-feira dia 10 de agosto, um crime movimentou a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Um pai desesperado tentando escapar da prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, manteve o seu próprio filho como refém por mais de quatro horas. A nossa equipe esteve presente. Vamos acompanhar. A Polícia Civil terminou neste momento uma negociação com o sequestrador do próprio filho de cinco anos. O homem havia buscado a criança na saída da escola em Campos Novos Paulista e trazido para cá uma pousada aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. A Polícia Civil fez diligências e encontrou o homem aqui na pousada fazendo cárcere privado da criança. Foram quatro horas de negociação. Ele ameaçava tirar sua própria vida com uma faca. Ele acabou de ser levado para o CPJ de Santa Cruz do Rio Pardo e será encaminhado para a cadeia pública de São Pedro do Turvo. A criança foi retirada do quarto ilesa com vida e será entregue ao Conselho Tutelar. Ele alegou que estava bravo com a mãe da criança porque ela tinha inventado o que ele ameaçou, fez aquela revolução de ocorrência por lei Maria da Penha, estava com aquela impossibilidade de aproximação dele. Enfim, e aí a gente conseguiu que ela conversasse pelo telefone que ela fosse tirando as queixas lá. Daí ele foi ficando mais calmo aqui porque daí não teria processo para ele. E aí eu peguei e falei, olha, agora é o seguinte, agora está na minha mão. Porque se você continuar com a criança presa, você está praticando um crime aqui de cárcere privado. E eu vou ter que processar você. Eu não consigo afastar a polícia. Se você colaborar e me entregar as armas, deixa de haver a situação de risco da criança e deixa de haver o crime. E eu te prometo que eu não te processo. E em algum momento ele tentou matar a criança, doutora? Não, não, não. Ele dizia que ia se matar. Que a criança ficava muito nervosa e cada vez que se aproximava os policiais ele dizia que ele ia se matar. Ele foi preso em flagrante por um crime grave, que é um crime de sequestro de cárcere privado. E esse crime, ele continua se prorrogando assim no tempo. Não é porque ele se sequestrou lá ou aqui. É um crime permanente. Então durante todo o tempo ele estava em crime. É um crime grave. Ele vai ficar preso, ele vai responder por isso. Olha, a pena pode chegar até 30 anos. Então na verdade a gente vai depender de todo o histórico, todos os antecedentes. Porque na verdade ele é um pai desesperado, que acabou usando o filho para tentar ver se convencia a mulher a tirar as queixas dele. Por desentendimento de casal. Mas ele é uma pessoa que faz direito, ele é uma pessoa que sabe conversar. Ele é uma pessoa inteligente, né? E não estava drogado, não estava nada. Então a gente conseguiu, sabe, mostrando quais as situações que ele tinha, quais as chances que ele tinha de colaborar com a gente. Porque daí se ele piorasse aquilo ia ser cada vez um crime mais grave contra ele. Nós ficamos preparados com uma equipe tática em dois quartos laterais, mais uma equipe completa do lado de fora. Porque a gente não sabe qual é a situação, qual é o pensamento de um indivíduo nesse ponto em que ele está. Qual foi o momento mais tenso, doutor, das negociações? Eu acho que o momento mais tenso foi quando ele não queria a polícia de forma alguma. E nós não podemos abandonar o local. Não sabemos o que ele vai fazer com a criança. Então nós tínhamos que raciocinar de forma rápida para trazer alguma outra pessoa para nos substituir para que pudesse dar andamento. E você não pode interromper em nenhum segundo, em 30 segundos, a conversação. Porque é nesse tempo de espera dele é que ele comete o ato impensado. Graças a Deus aí, graças ao trabalho, o empenho da doutora Renata, o doutor Kleber, da DIG de Bauru, todos os policiais que mantiveram uma calmaria imensa, porque não é fácil. Todos nós estamos com dor no corpo, de tão tenso que está o corpo. E graças a Deus está dando tudo certo aí. Agora vamos levá-lo lá para a CPJ para verificar a parte legal de tudo isso. Vamos fazer também a perícia. Estamos já encontrando algumas coisas que chamam a atenção em relação ao que ele pretendia ou não fazer. Por enquanto, duas facas. Nós fomos confirmar para elas que era uma faca e um canivete que ele entregou. Então agora o objetivo é fazer a varredura do quarto, pedir a perícia, analisar com muita calma o que foi que aconteceu. E depois a gente levar isso tudo para o papel e depois para a justiça. O crime aconteceu nesta pousada aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. A proprietária da pousada acredita que o crime foi planejado. Uma semana antes ele havia se hospedado. Ela acredita que ele estaria estudando o local para poder praticar o crime. Uma semana antes ele esteve aqui, ficou a perdoa, estagou em pedido, não deu problema nenhum, foi embora e agora ele voltou hoje. Ele estava sozinho, não estava com ninguém e não deu trabalho assim, com nada. Mas não sei por que, se ele veio investigar alguma coisa. Não sei o que ele vai dizer para você. Depois disso tudo, a equipe da perícia esteve no local encontrando um revólver calibre .38 com 6 munições. Onde será que ele queria chegar com isso, né pessoal? Agora vocês imaginem. Ele estava tentando escapar de uma prisão por pensão alimentícia e agora, se condenado, vai pegar até 30 anos e poderá ser indiciado por crime de cárcere privado, sequestro, subtração de menor, ameaça, posse de arma de fogo. Não é brincadeira não, né? Mas queremos parabenizar o trabalho da Polícia Civil, da Diz e da DIG, do The Inter, de Campos Novos Paulista, de Assis, Santa Cruz, Ourinhos e Bauru, que trabalharam rapidamente e com muita eficiência. A BNTV sempre leva o melhor de Ourinhos da região para você. Logo mais voltamos. Música Música